Na reabertura do estádio do Pacaembu, com quase 35 mil pessoas presentes, o Corinthians iniciou o campeonato brasileiro da Série B, vencendo o CRB, 3 a 2, com dois gols marcados pelo atacante argentino que chegou ao clube apelidado de quase gol, Herrera. Veja como foi, Corinthians 3, CRB 2. Vamos lá, André Kfouri, logo a um minuto de jogo, susto no Pacaembu, Márcio de Cabeça fez 1 a 0, CRB para cima do Corinthians, Caetano. Pois é, um susto danado, um time que vem na segunda divisão, começar tomando um gol desse, mas o Corinthians mostrou personalidade para depois dar a volta por cima. É, não demorou, e aos 3 minutos, Herrera de Cabeça empatou o jogo. É, o Herrera é o nome do Corinthians ultimamente, marcando muitos gols, boa presença de área, e o Corinthians, ainda que não tenha jogado muito bem, não foi também um time empolgante, conseguiu o resultado de forma convincente, com uma boa estreia. E aos 17, jogada de Herrera pela direita, e por pouco o Dentinho não vira o placar. Bonita jogada de novo do Herrera, faltou pontaria aí para o Dentinho. E o Herrera estava bem na partida. Ele sofreu falta aí, Caetano, na entrada da área. Aí ia para o gol mais uma vez, e essa pegou no travessão. Chicão cobrou, no travessão, bateu com o estilo. Aos 27 minutos, a virada veio com o próprio Chicão. Lulinha levantou para a área, e o zagueiro completou na segunda trave. Categoria, né, não é comum um zagueiro fazer gol assim, não, que tinha uma bater de bico e tal, não, ele sofreu escorar direitinho ali, bonito gol. E a festa da torcida corintiana, que lotou o Pacaembu. No segundo tempo, um minuto, Júnior Amorim. Deu um susto na torcida corintiana, e no goleiro Felipe. Estava bem no lance. Ótimo goleiro do Corinthians, Felipe, aos 7 minutos, Dentinho mandou de longe, o goleiro Jefferson espalmou por cima do gol. Boa finalização do Dentinho, faltou pontaria no primeiro tempo, segundo tempo, calibrou melhor o chute. Nove minutos depois, Juliano tocou o cara a cara com o Felipe, que salvou o Corinthians. Pois é, isso é o que eu falo do Corinthians, não foi uma atuação excepcional, justamente porque a defesa ainda falhou muito, o Náutico teve algumas oportunidades. Aos 25, essa falta para o Corinthians, André Santos levantou na cabeça de Herreira, 3 a 1, no fundo do gol. O Herreira brigando aí pela artilharia já da série boa. Faltando 3 minutos para o final, bobeada da defesa do Corinthians, e Helder cabeceou livre para o gol. Coincidencial, quando o Perdigão está em campo, o Corinthians não tem que tomar gol. Aconteceu de novo, o Perdigão não dá muita sorte, não. Ele entrou, estava no banco, entrou, e logo o Náutico cresceu um pouquinho na partida. Aí o final de Corinthians 3, CRB 2. Foi bom, porque iniciamos com um resultado positivo, era o que a gente queria fazer. É a nossa casa, e nós temos que transformá-la num ambiente extremamente forte, para que os nossos adversários, quando cheguem aqui, sintam isso. Isso possa causar uma espécie de inibição na sua capacidade de produzir como equipe. Quando as coisas sabem como querem, uma pega confiança, eu me sinto muito mais tranquilo, mas não tem que ficar com isso. Tem que seguir trabalhando, tem que seguir treinando dia tras dia para seguir melhorando, e bom, tomara que final do ano podamos comemorar todos. Tchau, tchau, tchau.